Então, o Kapalabhati, ele funciona com o teu umbigo indo para dentro, assim, ó. Ok? Muito cuidado com a ideia de que você tem que fazer força para ele funcionar. O Kapalabhati, se você fizer ele com força, você vai ficar com dor de cabeça, você vai ficar meio tonto, vai ficar meio posto, ok? Então, o Kapalabhati é como se eu não estivesse dando uns tapinhas, assim, ok? E você faz isso antes de tomar o chá, você não faz isso com chá na barriga ou água fervida reduzida à metade, não. Você pode fazer algo em torno de 15 a 20 a 50 vezes, dependendo do seu preparo iórico. Relaxa. Fica isso sempre fazendo de olho fechado o processo. E, se possível, a melhor postura para fazer ele é em Vajrasana, que é aquela postura do samurai, do japonês, de joelho, ok? Mas, também, se não der, beleza, procura fazer isso de uma forma onde o teu pé esteja apoiado no chão, bem confortável, né? Como é que é o nome disso? O joelho a 90 graus ou em posturas iógicas de chinesinho, de padmássano, o que seja, ok? Aí, você faz isso 30, 40, 50 vezes. Não precisa fazer muito. Se você está conseguindo, no início, fazer 15, faz 15, ok? Aí, você inspira, entrelaça os dedos assim, inspira. Com o arretendo, você segura ali um pouquinho, não precisa ficar roxo, não, ok? E relaxa. Se você souber fazer o jai, que é aquela respiração da garganta, da glote e tal, quando você estiver subindo, você inspira com o jai, quando você estiver descendo, você desce com o jai. E aí, você fica ali, entre uma ronda e outra de bástrica, uns 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, sentindo o calor aumentando o teu corpo. Aí, você, de novo, outra ronda de capalabate. O mais importante é você conseguir manter, durante todo o processo do capalabate, a mesma velocidade. Então, um capalabate mais fácil é 1 a cada 2 segundos. É 1, 2. 1, 2. Esse é um capalabate que eu te diria geriátrico, ou para pessoas que perdem peso muito fácil. Um capalabate um pouco mais para frente, é, que você é... Com uma intensidade média, que não é 1, 2, ele é 1, 2. 1, 2. E um capalabate, que aí você já precisa ter um treinamento ióbico mais sinistrão, é... Só que esse, você realmente precisa fazer yoga já há bastante tempo, morando no Himalaya, etc., para conseguir fazer 30, 50 dele direito, ok? Então, no geral, se você conseguir fazer um capalabate que seja confortável... E você conseguir manter 15, 50, 100 vezes deles, o que seja, ok? Só que lembra de ficar com o olho fechado. No final, inspira, entrelaça os dedos, põe mais ou menos assim, numa altura confortável. Retenha ali 1 a 10 segundos. Não precisa, tipo, querer fazer uma maratona e entrar no Guinness e qualquer coisa, não, ok? Aí, expira devagar, tá? Durante esse processo, isso é muito importante. Na verdade, isso para qualquer pranáima é muito importante. Se você sentir vontade de fazer cocô no meio do processo, você para tudo e vai fazer cocô, ok? Só que você fica meio chapada. Então, quando for fazer cocô, você, tipo, ok, vai procurando aí meio que de olho fechado, de olho entreaberto, assim, um pouquinho tateando, etc., e faz cocô de olho fechado ainda e volta meio que ceguinho de bengala para o match de yoga, ok? Não abre o olho, não, senão você pode ficar bem tonto, não é uma boa ideia. Aí, você fez esse capalabate, você está tomando essa água. Essa água você toma a cada meia hora, uma hora, mas, no geral, assim, meia hora, uma hora, você toma um shot, ok? Não é, eu te convidou para dançar um shot, eu te convidou para tomar um shot de cominho, aí, beleza. E aí, esse capalabate, essa ronda de três vezes, você pode fazer isso duas, no máximo três vezes por dia, mas que isso, digamos assim, isso não está sendo suficiente. Se isso, o capalabate, mais o cominho ou a água reduzida, água medicada, e também saudação do sol, são coisas que ajudam muito, porque a atividade física é uma das coisas principais de hipana que existe na natureza, ok? Para quem pode fazer, ou tem problema de coluna, não pode fazer saudação do sol, qualquer coisa que envolva um exercício cardiovascular, tipo natação, caminhada, se eventualmente a pessoa puder, bicicleta, corrida, essas coisas, não adianta tanto você ir para a academia e ficar puxando ferro, ok? Esse tipo de atividade física que acelera muito a fome é atividade cardiovascular, ok? E aí, se você for fazer atividade física, um pranayama que é muito bom de você fazer logo antes da atividade física, ou voa meleca, é a básica, também chamado de voa meleca. Aí você pode fazer o seguinte, você faz o capalabate, depois de terminar de fazer o capalabate, você já está ali com o teu corpo bem mais quente, etc. Se você supõe, você já está no match de yoga, já vai fazer um yoga, que seja, um astangazinho, um rock'n'roll, aí você vai, e antes de começar a fazer a prática do yoga, a atividade física, você faz a básica ali, que tem nos vídeos para a capa também, faz umas 15 vezes, 20 vezes, antes que você não tenha pressão alta, etc. Se fizer com pressão alta, tem a básica da pressão alta e da gestante, que é... Só com a pontinha do nariz levantada, assim, bem mais suave. É tipo um quinto do que a outra versão, ok? E aí você levanta dali e vai... Ah, assim, terminou a básica, você pode fazer a saudação do sol ainda de olho fechado, se você conseguir, etc. Mas depois da básica, é bom você ficar um tempo ainda de olho fechado e abrindo bem devagar para você não ficar muito desnorteado. Show? Muito bem. Vamos agora especificar para o teu caso qual erva pode entrar, além daquelas que a gente conversou, e outras orientações também aí de yoga pra naiama, etc. Vamos nessa. Ah, eu ia falar de pachana também, mas acabou ficando para outro vídeo. Até porque eu já tenho outros vídeos de ama pachana também. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namastê. Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê.com que te respondo por lá. Namastê. Shanty, 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 Hariyong. Tchau. Tchau. Tchau.